Chegou a hora de deitar-te o cá para fora A minha inspiração me acorda à cidade adormecida Que pelo teu me está a tornar esquecida Mostro-te a verdadeira ferida que de onde todos nós habita Sinto a revolta, por qual toda a gente grita Passo através de uma escrita que me tornou a maldiçoar Devido a pensar em que escrevo como a mão de diabo O ódio espalha-se por todo o lar, torna-se difícil ser-se fiel A uma cidade chamada Penafiel, onde o tráfico se torna mais doce do que o próprio mel Todos se mandam à praça, à procura de papel É verdadeira preocupação, mas todos dizem que não É triste quando se vê um cabrão com distintiva Aponta-te o dedo e diz que és teu inimigo Só porque tu vestis de maneira diferente O desespero continua na frente E ataque no lar, o homem bate na mulher Enquanto o filho no seu quarto queima o produto na colher Para se beneficiar na sua própria ilusão Pensa que é minha numa dimensão segura Mas quando acorda a sua doença não tem cura Penafiel, Penafiel Porquê que estás a tornar tão cruel Os anos passam e são tantos os que se desgraçam Penafiel, Penafiel Porquê que estás a tornar tão cruel Os anos passam e são tantos os que se desgraçam São tantos os que se desgraçam Gerações roubam à sombra da lua Gang recordam assaltos com uma aventura Bófia todos os dias tenta fazer a rusga Mas a busca sai sempre furada Carros roubados no fundo de uma estrada Autorradios a serem vendidos quase graça No tempo em que ilumina a ressaca Puts com uma faca na mão Saem nos traços de um ladrão Que para ele se torna no mito Grupos tanciados que formam um ciclo Almas que à luz do dia são belas E à noite se constroem as suas espuelas O luar transforma apreciadas em cadelas Que se vendem em ruas e vielas Moços saltam as suas janelas Para apontarem no jardim Onde a todos nos ensinou que a noite não tem fim Não duvidos de mim porque isto aqui é mesmo assim Gera reunida em qualquer praça Pregam susto porque ela a passa Centro da cidade pura desgraça Gente raça desconhecida Tornam esta escritura como proibida Devido à verdade estar aqui toda contida Penafiel, Penafiel Porquê que está-se a tornar tão cruel Os anos passam e são tantos os que se desgraçam Penafiel, Penafiel Porquê que está-se a tornar tão cruel Os anos passam e são tantos os que se desgraçam Levantamos o império e o mistério Será descodificado Pessoas que não têm muito cuidado Comem restos de comida espalhados por qualquer lado Homens enriquecem através de um monopólio assombrado Qualquer um nestas ruas é roubado Devido ao ódio estar gravado Em qualquer coração em que outrora for educado Pela degradação Como estão em barcos sociais Devido a forças policiais abusarem do poder Consumo de branca mata mais um ser Não adianta esconder os segredos De uma sociedade que continua a arder Influência urbana fortalece a chama Mano, não entre nos jogos de uma mente profana Porque aqui ninguém ama ninguém Penafiel, Penafiel Porquê que está-se a tornar tão cruel Os anos passam e são tantos os que se desgraçam Penafiel, Penafiel Porquê que está-se a tornar tão cruel Os anos passam e são tantos os que se desgraçam São tantos os que se desgraçam Penafiel É Influência Urbana Penafiel 症 Obrigado.